Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Hoje você vai aprender a encontrar frações equivalentes. Então, se você tem dúvida nesse conteúdo, eu convido você a assistir essa aula. Vamos lá? Antes de encontrar as frações equivalentes, eu vou pedir duas coisas pra você. E você já sabe o que é, né? Tenho que começar a parar de falar. Se inscreve no canal da Giz caso você ainda não seja inscrito e deixa um joinha aí pra mim. Combinado? Ah, e não deixe de assistir o vídeo até o final que hoje eu vou deixar o salve para você que deixou o seu comentário lá na minha comunidade. Ok? Então vamos lá. Encontre frações equivalentes. Três frações eu coloquei aqui. Por que eu coloquei três frações? Você sabe? Por que quando eu estou trabalhando com frações equivalentes, eu consigo encontrar infinitas frações equivalentes? Então se eu falo, ó, a fração que eu tenho é três quintos. Encontre frações equivalentes a três quintos. São infinitas frações equivalentes. Tá bom? Por isso que eu limitei então e eu coloquei apenas três frações equivalentes. Mas como encontrar uma fração equivalente? Tenho várias respostas possíveis, gente, dos resultados, não é? Por exemplo, encontrar uma fração equivalente pode ser assim. Eu posso tanto multiplicar ou dividir, caso dê pra realizar uma simplificação, tá bom? Você assistiu a aula na qual eu expliquei a simplificação de frações, não é? Quando eu realizo uma simplificação, eu também estou encontrando uma fração equivalente, tá? E aqui, como eu não consigo simplificar, porque eu não consigo encontrar um divisor comum a três e a cinco, então eu sei que pra eu encontrar uma fração equivalente, só vai ser fazendo uma multiplicação. Então, por exemplo, eu posso multiplicar o numerador e o denominador, tem que ser os dois ao mesmo tempo, pelo mesmo número, tá bom? Por dois. E como que vai ficar então? Se eu multiplicar por dois, eu vou encontrar então seis décimos. E o que que significa isso? Significa que a fração três quintos é equivalente à fração seis décimos. Se você realizasse lá, vamos supor, uma pizza. Se você tivesse uma pizza e você tivesse dividido essa pizza em cinco pedaços, você teria comido três pedaços, não é? Mas se você tivesse dividido ela em dez pedaços, você teria comido seis pedaços. Mas é claro que o pedacinho seria mais fininho, não é isso? Mas a quantidade que você comeu da pizza é o mesmo, tá bom? Frações equivalentes é só uma outra forma de escrever a fração inicial que eu tenho, ok? Então vamos fazer mais uma fração equivalente a três quintos. Então, ó, três quintos, agora vamos encontrar outra. Qual será que pode ser outra fração equivalente a três quintos? Tem infinitas possibilidades aqui, gente, tá bom? Mas pode falar, vou fazer multiplicado por quatro. Então se você fizer multiplicado por quatro, tanto o numerador quanto o denominador, está ok. Você não pode fazer isso. Ah, vou multiplicar por quatro o numerador e por três o denominador. Aí você não tem uma fração equivalente, tá bom? Daí você vai errar. Então aqui eu tenho que multiplicar pelo mesmo número. E fazendo isso, uma outra fração que é equivalente a três quintos é doze, três vezes quatro, doze, cinco vezes quatro, vinte. Doze e vinte avos. Pensa lá na pizza. Você dividir uma pizza em vinte pedaços. Nossa, deve ser difícil dividir uma pizza em vinte pedaços, né? Vai ficar bem pequenininha. Você come doze, tá? E vamos fazer mais uma, já que eu pedi três aqui. Agora a outra fração equivalente a três quintos, então vou multiplicar por quanto? Por seis. A produção falou para multiplicar por seis aqui. Por seis vai dar quanto? Então uma fração equivalente vai dar dezoito, trinta avos, tá? Então veja, eu encontrei uma fração equivalente a três quintos, que é seis décimos, doze e vinte avos, dezoito, trinta. Poderia ter multiplicado por três, talvez eu pudesse ter seguido uma sequência, né? Por dois, por três, por quatro. Dá na mesma. Por três eu conseguiria encontrar nove quinze avos, tá bom? Por cinco eu conseguiria encontrar três e cinco quinze, quinze e vinte e cinco avos. Então aí fica seu critério ou a critério do que está escrito no enunciado. Como eu coloquei aqui três frações equivalentes, encontrei três. Não estabeleci um critério, combinado? Olha aquela ali agora, a dois oitavos. Como que é uma fração equivalente a dois oitavos? Posso vir aqui e multiplicar dois oitavos por dois? Vamos por dois, já que começa tudo por dois. Eu gosto tanto do número dois, porque o aniversário é dia dois, então eu gosto do número dois. E sabe por quê também? Porque o número dois é o único número par que é primo. Então eu gosto muito dele, ele é muito especial para mim. Dois vezes dois são quatro, oito vezes dois, dezesseis. Então a fração dois oitavos é equivalente à fração quatro dezesseis avos, certo? Mas também você deve estar se perguntando, eu fico imaginando que você está se perguntando. Onde que eu vou usar isso? Você utiliza um processo de fração equivalente quando você vai fazer a adição e a subtração com frações. Precisa fazer a equivalência. Então é bom você assistir a esta aula para entender bem como eu encontro a fração equivalente para realizar esse processo lá na adição e subtração quando o denominador está diferente, ok? E o que mais que eu posso encontrar, gente? Ah, mas olha aqui uma coisa. A fração dois oitavos, eu posso encontrar uma fração agora realizando uma simplificação. Não dá? Olha aqui, dá para dividir por dois. Olha como o número dois é maravilhoso. Dá para dividir por dois. Então dividindo por dois vai dar um quarto. Então eu posso dizer que um quarto também é uma fração equivalente a dois oitavos. Porque eu dividi ambos os numeradores, o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então lembre-se que quando você vai encontrar a fração equivalente, você pode multiplicar bem como dividir. Só que tem que pensar bem, né? Nem todos os casos que nem essa eu não conseguiria dividir por nenhum divisor aqui, tá? E mais um exemplo, uma outra fração equivalente. Cadê a produção que não está falando nada agora? Produção, por quanto nós vamos multiplicar aqui agora? Vamos multiplicar por cinco, produção? Então vai lá. Então eu vou encontrar uma fração equivalente a dois oitavos. E estou multiplicando por cinco, que vai ser dez quarentavos. E ó, se eu simplificar aqui, cortar esses dois zeros, fica um quarto. Que é a mesma daqui, tá bom? Então isso é fazer a fração equivalente. E por último aqui, eu vou multiplicar agora. Chega por dois, né? Vamos por três. Quase eu não fiz nenhuma por três. Por três, gente. Por três vai ser vinte e um nonos. Sete vezes três, vinte e um. Três vezes três, nove. Então quer dizer que a fração vinte e um nonos é equivalente a sete terços. Qual mais que a gente conseguiria fazer? Já pensou aí? Sete terços. Então eu posso multiplicar por... Qual o número que eu quase não multipliquei aqui por cinco? Eu já fiz uma moça lá. Por sete. Por sete. Dá quanto? Quarenta e nove, vinte e um. Ah, e se eu quisesse multiplicar por doze? Poderia? Claro. Lembra que eu falei que é infinitas as respostas que eu consigo encontrar aqui nas frações equivalentes? Então sete terços eu poderia multiplicar por doze, então. Então se eu fizesse sete por doze daria oitenta e quatro. E três por doze daria trinta e seis. Então veja que todos os casos aqui eu encontrei frações equivalentes. Lembrando que as respostas são infinitas. Agora eu vou trazer alguns exemplos em que eu já vou dar qual é o denominador que eu quero na fração equivalente. E aí a gente só precisa encontrar o numerador. Ou se eu der o numerador você precisa encontrar o denominador. Vamos lá? Então olha o próximo caso que eu trouxe aqui. Agora ó, eu vou dar a fração e eu quero que você encontre uma fração que seja equivalente a ela, porém eu já dei o valor que eu quero que seja o denominador. Tá? Então agora não pode pensar em qualquer resultado igual nas zetas do primeiro, que são infinitas possibilidades. Aqui só tem uma resposta. Ó, aqui eu já dei o numerador. Você encontra o denominador. Tá bom? Então vamos lá. O que que eu vou pensar aqui? Bom, eu vou olhar onde é que eu tenho números aqui nos dois casos. Tá? Então aqui, de sete pra ter virado vinte e oito, quer dizer que eu multipliquei por quatro. Certo? Mas aí a produção tá falando o seguinte pra mim, gente. Você é professora de matemática, né Giz? Então você sabe a tabuada de cabeça aí. Mas e aí, gente, quem não tem habilidade na tabuada, como é que faz? Pensa assim, faz a operação inversa. Olha, vinte e oito dividido por sete dá quatro. Não é isso? Então quer dizer que eu tenho que multiplicar por quatro. Faz isso daí. Vinte e oito por sete dá quatro. Então multiplica o número de cima por quatro. Tá bom? E cinco vezes quatro são quanto, gente? Cinco vezes quatro são vinte. Ok? Olha o de baixo agora. Bom, eu vou olhar onde eu tenho os dois números, ou não onde eu tenho um ponto de interrogação. Quarenta e quatro pra ter virado onze? E agora? Quer dizer que diminuiu. Se diminuiu, quer dizer que eu dividi. Gente, nunca quando eu tô encontrando frações equivalentes, eu faço soma ou subtração. É sempre multiplicação ou divisão. Bom, aqui de quarenta e quatro pra ter virado onze, o que será que eu fiz? Se você não consegue pensar na divisão, pensa na operação inversa. Faz a setinha ao contrário. De onze pra virar quarenta e quatro? Tá bom? Pode pensar assim. Quer dizer que foi feito vezes quatro. De onze pra quarenta e quatro eu fiz vezes quatro. Mas olha o sentido da minha flechinha. Então, quarenta e quatro pra eu chegar no onze, eu dividi por quatro. Automaticamente, eu divido vinte e oito por quatro aqui. E vinte e oito dividido por quatro são sete. Vai ter que estudar tabuado, hein, gente? A produção também vai ter que estudar tabuado, porque não vai dar, não. E aqui, ó, era quatro e virou vinte. Quer dizer que eu fiz o quê? De quatro pra virar vinte. Hum, tabuado, eu não lembro de cabeça. O que eu tenho que fazer? Pega vinte e divide por quatro. Vinte dividido por quatro dá cinco. Então, quer dizer que eu multiplico por cinco, ó. Porque olha a ordem, do menor pro maior. Então, foi multiplicado, né? Então, aqui multiplica por cinco também, que o resultado vai ser cinco vezes seis, trinta. Viu como não vai escapar da tabuada, gente? Próximo caso. Eita, eu não coloquei interrogação aqui. Bom, o que vai acontecer? Ó, de doze virou sessenta. Quer dizer que eu fiz o quê ali? De doze pra sessenta, eu dividi. Mas eu dividi nada. Ô, meu Deus, eu tô pensando na operação inversa. Eu multipliquei. Mas pra eu saber por quanto eu multipliquei o doze, eu divido. Sessenta dividido por doze, você vai ter que montar a continha daí. Caso você não tenha habilidade de fazer os cálculos mentais, tá bom? Não tem problema, gente. Normal fazer continha. Sessenta dividido por doze, quer dizer que dá cinco. Então, eu multiplico por cinco. Faz a continha no canto do caderno aí, ó. Sessenta por doze, ó. São cinco vezes. Tá? Tem vergonha de fazer conta, não. Fazendo certo, que vale. Então, doze vezes cinco é sessenta. Automaticamente, aqui em cima, eu multiplico por cinco. Um vezes cinco, que são cinco. Tá bom? Mais um caso. Eita, agora tá o contrário. Tá daqui pra cá. Então, vamos lá. Vamos fazer a flechinha. Mas eu não vou olhar aqui, né? Eu vou olhar onde tem número. Ó, de noventa e um pra ter virado treze, ou você quer olhar de treze pra ter virado noventa e um? Qual que é o melhor pra você? Então, você deve pensar o que é o melhor, o que eu entendo melhor, tá? De treze pra ter... De noventa e um pra ter virado treze, que eu vou fazer aqui, eu dividi. Dividi por quanto será, hein? Ó, tá na dúvida? Noventa e um por treze, divide, uai. Noventa e um por treze vai dar sete. Sete vezes três, vinte e um. Vai dois. Sete vezes um, sete, nove, ó. Então, quer dizer que eu dividi por sete. Olha o sentido da minha flechinha. Se você veio daqui pra cá, você multiplica por sete. Então, se eu pegar oitenta e quatro e dividir por sete, oitenta e quatro por sete. Ai, ai, ai. Quanto que dá? Monta a conta. Gente, não tem problema de montar a conta. Oitenta e quatro por sete dá um, sobra um, dá dois, ó. Então, dá doze. Então, aqui vai ser a resposta doze. Combinado, então? Não tem problema de montar a conta. Manda ver. E aqui, por último, ó. De quatro pra dezesseis. Ah, isso tá fácil. De quatro pra dezesseis, eu fiz vezes quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. E agora? Aqui? Que número será que eu multiplico por quatro que dá trinta e seis? Tá na dúvida? Faz a operação inversa. Pega trinta e seis e divide por quatro. Se eu tô indo ao contrário da flechinha, é a operação inversa. Sentido contrário, operação inversa. Trinta e seis dividido por quatro são nove. E a tabuada que conta. Toda hora tem continha pra fazer de tabuada aqui. Tá? Então, gente, isso aqui é encontrar fração equivalente dados numeradores ou denominadores. Depende do caso que eu fiz aqui. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido como encontrar frações equivalentes. Lembrando que, no primeiro caso, as respostas eram infinitas. E, nesse caso, as respostas são limitadas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal da Giz e deixe o seu joinha. E vamos lá para o salve pra você que deixou lá nos comentários, na comunidade da Giz. Então, eu tenho aqui. São vários salves, hein, gente? Muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo. E é muito legal saber de que lugar do Brasil você assiste as minhas aulas. Luan Gabriel, do Salvador, Bahia. Matheus Oliveira, Manaus. José Oliveira, Baturité, no Ceará. Olha! Fernanda Jennifer, Alagoas. Richard Robert, Manaus. Joelma Oliveira, do Maranhão, Caxias. Adilson Marques, Manaus. Tiago Lima, Matias, Olímpio, Piauí. É isso aí, Piauí, né? Tem que ser bom em audiografia aqui pra saber quais são as siglas dos estados, né, gente? Gustavo Oliveira, Kixeré, no Ceará. Jéssica da Mota, Bahia, Salvador. Estive em Bahia ano passado, hein, gente? Muito bonito aí, Salvador, hein? Henri Simões, São Paulo. Gisele, Paranamirim, no Rio Grande do Norte. Isadora, interior da Bahia. Mônica, Rio de Janeiro. Rio, salve, Rio de Janeiro. Ederson Caetano, Varginha, Minas Gerais. Leandro Alves da Silva, também do Rio de Janeiro. E pra você que não deixou o seu comentário lá de que lugar do Brasil você assiste a Giz, deixa lá que nas próximas aulas eu mando um salve pra você. Então, gente, muito obrigado por acompanhar o canal da Giz. Espero que você tenha gostado das aulas que eu já publiquei, né? E não deixe de acompanhar as próximas aulas que eu ainda vou publicar. Combinado, gente? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho